Eu anunciei e ela acaba de chegar iluminada, estou falando que ela tem luz própria, aplausos, Patrícia Abrabanel, ae Patrícia, adorei que você me chamou, você sabe que você tem luz própria, eu amei, você falou, estou me achando, não precisa de luz de holofotes, eu estou falando sério, porque eu gosto muito de você, eu sei que o teu pai te colocou na televisão, não é porque você é filha do Silvio Santos, porque você tem essa luz própria, não é? Não, mas ajuda, tá, Mauri? Ser filha dele ajuda muito, viu? Mas ajuda? Ajuda! Mas o que você está dizendo? Porque a luz dele bate em mim e reflete, entendeu? Eu acho que eu sou uma, a luz dele que faz eu brilhar um pouco. Você está moreninha, não é luz de sol, não, é luz própria que você tem. É luz própria, mas... Patrícia, a gravidez, como é que está? Terceiro filho? Terceiro. A Patrícia Abrabanel está grávida do seu terceiro filho, como é que é? O Brasil inteiro acompanhando uma gravidez, te causa algum desconforto? Não, eu acho que o que mais assim eu fiquei, eu falei, vamos pensar que não foi planejado, porque eu acabei de ter um filho, né? Uma filha, a Jane, ela está com nove meses e eu estou com três, na verdade eu estou com quase quatro, ela está com nove e meio. Eu vou repetir uma coisa que teu pai falou, você não tem televisão em casa? Não, até tem, mas eu queria muito ter uma família grande, sabe? Eu queria os três filhos, eu estou com quarenta e um, né? Tinha que ser já. Parece uma menininha, não é rosto dele? Quarenta e um. Parece uma menininha de... Ah, é sim. De quê? Vinte e cinco? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Ai, que delícia, obrigada, Maurinho. Então, aí... Ah, mas foi programado esse bebê? Não, foi programado. Aí você falou, você falou para o seu marido, é hoje? Não, foi na verdade assim, quando a gente, quando eu tive a Jane, eu fui no, tem que ir no médico, né? Uns dois meses depois para ver se está tudo bem. E aí ele falou, eu comentei com ele que eu queria mais um filho, aí ele falou assim, então tá bom, quando ela fizer seis meses, você já começa a se organizar para já ter... Não, não, eu fiquei meio desesperada, eu não achava que tinha que ser tão rápido. Aí, com seis meses eu engravidei. Então o Fábio já sabia que eu queria, claro que o homem, né? O marido às vezes não se anima. Mas o Fábio também não brinca em serviço, hein? Não brinca em serviço, ele foi rápido. Ele foi direito, mas foi assim. Agora, você já andou falando que você não vai parar por aí, não vai querer ter só três, vai querer ter mais, vai querer competir com o teu pai, com o Silvio Santos. Quantos filhos tem no Silvio Santos? Tem seis. Seis meninas. Quatro da minha mãe. Quatro da Iris. Então ela ficou grávida quatro vezes, imagina, minha mãe foi guerreira. E ela tá ótima. Tá ótima. Tá ótima, magrinha. É, agora eu acho que eu paro aqui. Eu só não tenho coragem de ligar as trompas, entendeu? Então eu não tenho coragem de falar, chega mesmo. Mas eu acho que eu paro aqui. Esse que vem aí, esse ou essa? Esse, agora é um menino. É um menino? É. Já tem nome, não? Não, eu fico brincando lá nos pontinhos que vai ser o Tarzan, porque tem a Jane, agora vem o Tarzan, mas não tem nome ainda. Ainda não sei o nome. Ainda não sabe mesmo? Não tem nenhuma predileção assim vaga. Tem a lista assim do Fábio, eu queria Joaquim, sei lá, queria algum nome assim. Aí o Fábio tem a lista dele e ele quer que eu fique dentro da lista. Qual é a lista dele? É, um dos nomes da lista, um dos nomes é Cenor, para homenagear o meu pai. Ah, é? Cenor? É. Cenor Abravanel. Imagina, coitado, neto, ia ficar neto. Aí vai ser neto, porque cenor não dá, ele ia ser zoado na escola. Mas um é o quinto, é a quinta opção dele, porque a Jane foi em homenagem à avó dele. E aí o Cenor seria em homenagem ao meu pai, mas eu acho que não vai rolar. E como é que, o Patrícia é a maternidade na tua vida? Aonde, encaixo ela assim? Não, foi uma coisa muito boa, você consegue acumular, porque você é uma atriz nata. Você queria ser atriz, né? Não, mas eu quero fazer um filme, uma novela, alguma coisa, Maurinho. E você quer fazer? Eu quero fazer. Muito com mais vontade do que fazer apresentação. Não, acho que eu prefiro apresentar. Ah, eu prefiro, acho mais rápido, mais solto. Eu acho que filme, novela, é muito mais detalhe, muito mais... Corta, de novo, corta. Eu prefiro televisão que vai, a coisa anda. Mas você quer, então, o protagonista? Mas eu quero ter essa... Fala para a tua mãe, escreveu uma novela, pensa. Já pedi. É que, assim, eu pedi, eu fiquei grávida, não pude fazer o papel que ela tinha feito para mim. Aí, de novo, eu pedi de novo, ela ia começar a escrever também gravidez. Aí, agora, esses dias ela me ligou falando que vai ter um filme em 2020. 2020. E que ela já está fazendo um papel para mim. É um filme? É um filme. Ela está escrevendo um filme aí, eles... É, mas é de alguma novela dela, acho que é o filme da Poliana, teve o filme do Carrossel... Que vai para o cinema. Que vai para o cinema. E aí, eu vou fazer parte, imagina. Eu espero, eu não vou estar grávida, nem no pós-parto, mas esse eu vou participar. Olha, todo mundo sabe que a Patrícia Bravanel é uma casada com o Fábio Faria, não é? Por que você conheceu o Fábio, hein? Eu conheci uma amiga em comum. É? Que é a Patrícia Rolo, não sei se você conhece, deve conhecer. Muito? É. E aí, ela pegou, passou uma mensagem, falou que tinha um amigo do Rico, filho dela, que estava querendo, sabe, que tinha me visto nas redes sociais, gostou de mim, queria me conhecer, estava querendo sossegar. E aí, na época, eu não dei muita bola. Aí, quando o negócio começou a apertar, eu falei assim, deixa eu ver se esse cara é legal, né? Eu estava solteira, na época, e aí, ele foi me conquistando. Ele chegou chegando? Chegou chegando. É? É. E você? E aí, na hora que ele chegou chegando, eu não curti, ele já mandou direto um monte de flor, aí eu falei, cara, folgado, tá achando, né? Pra cima de muá. Ah, isso até parece. Aí eu dei uma cortada, aí já nem quis, aí eu fechei a porta, falei, ah, não vou sair com esse cara. Aí, uns três meses depois, a gente saiu pra jantar, aí ele foi me convencer. Até porque você já tinha tido um casamento, né? Já tinha experiência no primeiro casamento. Já quase casei de novo depois, aí não deu, aí chegou a hora, na verdade, eu comecei a desejar ser mãe com 35 anos. Foi aí que caiu minha ficha, que não é, porque na minha cabeça era uma coisa que acontecia com todo mundo, que fazia parte da vida. E aí você tem aqueles relacionamentos que são muito divertidos, mas que você não vê que a pessoa vai ser o pai dos seus filhos, sabe? Aí com 35 anos caiu minha ficha que eu queria ter uma família, que eu queria ter filhos. Aí que eu fiz uma decisão, falei assim, agora eu quero achar o pai dos meus filhos, eu quero achar o homem da minha vida. E quando você se aproximou mais do Fábio, você falou, esse é o cara? Não, no começo não, Maurinho. É claro que não. Esse cara só tá deixando de olho. Eu fiquei só de olho. É, porque o Fábio é assim, eu achava que de repente ele era um cara incrível pra se divertir, pra passar o tempo enquanto não chegasse o pai dos meus filhos. E aí o Fábio foi me surpreendendo. Sabe aquela pessoa que você acha que é uma coisa e de repente ele vai mostrando que é outra? E aí assim, super família, adorava ficar na mesa batendo papo com as minhas irmãs, com o meu pai, com a minha mãe. Aí a gente, Orlando é a prova de fogo, porque lá não tem o que fazer. Orlando na Flórida. Você não vai mais a parque então, né? Não, agora com as crianças até vai, mas na época sem filho, era a prova de fogo. A gente não ia pra parque, era raramente. E normalmente, os relacionamentos que eu tive antes, eles achavam um saco, Orlando. Era cinco dias e tchau, quero ir embora daqui. Você caia fora. Não, porque é aquela coisa que a gente fica no café da manhã três horas, fazendo nada. A gente não faz nada lá. Porque a gente fica. Só que é o tempo que a gente tem em família. Sabe assim, que todo mundo faz a sua própria comida, a gente senta na mesa, se reúne, faz nada junto. E aí ele foi pra Orlando e super curtiu, se divertiu. A gente jogava jogo com todo mundo. Lá na casa que o Silvio tem Celebration. É, aquela, quando a gente, quando ele começou a ir, o Fábio, a gente ficava ainda na mesma casa que meus pais. Sim, agora o Silvio tem metade do condomínio. É, porque também as filhas teve mão de filho, aí vai, cada marido. Estou comprando Celebration, Celebration é meu. E é tudo um do outro, uma casa do lado da outra. Mas nessa época, ficava na casa dos meus pais. E o Fábio super curtiu. E aí, aí eu falei, acho que é. Acho que é. Agora, o Fábio gosta tanto da Patrícia e puxa tanto o saco do sogro, que ele fala igualzinho ao Silvio, ele imita o Silvio Santos, igualzinho. Teve um vídeo, viralizou. Viralizou, que impressionada. Vou botar no ar esse vídeo. Pode pôr. Ele está falando com quem? Com a minha tia, irmã do meu pai. O teu pai está do lado. E quem está aqui que não aparece na frente? Você está ali? Não sei se é minha mãe. Eu estou ali, eu estou perto do Fábio e do outro lado eu não lembro. Olha só o marido da Patrícia, o deputado Fábio Faria, que é meu amigo. Há tempos que a gente não tem um tete-a-tete, não é? Mas olha como é que ele incorporou o sogro. Tudo bem com você? Como vai, Perla? Tá, estamos com um pouquinho de gripe, mas já estamos ficando melhor. Você está bem? Eu também, estava meio gripado, mas já passou. É, coisa aí que acontece. Melhorou, né? É, melhorou. A gente liga para você, você não responde. Aí, porra, eu vou apelar para a Patrícia. Mas você tem que ligar no meu celular. Você está ligando para onde? Você... Eu não tenho meu celular, não quer dizer, gente. Então, anota aí. Meu celular. A gente está boa? Está sim. Aquele jeito dela. A tua mamãe está bem? Ah, vai e volta, né? Você não é mesmo, o Inércio. É, mas quem está aqui é o Maurício. Ô, tia! Mas você está falando com o que, hein, Carita? Que puxa saco, Patrícia, que ele é. A Mauri, ele imita todo mundo, tá? Não é só o Silvio? Não, com três meses de namoro, ele passou um trote para o meu pai. Ele como Lula. E na época o Lula estava super em alta. E aí ele passou um trote, imitando o Lula, convidando o meu pai para jantar. E meu pai acreditou. E ele desligou o telefone e meu pai, ninguém falou nada, que era o Fábio. Ele ficou acreditando 24 horas que quem ligou para ele foi o Lula, que mandou para jantar, que ia sair ele, a Marisa. Então ele não imita. Se ele sentar aqui, ele começa a te imitar. O Fábio é assim, ele já pega os seus toques e já começa a imitar. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. E está o teu pai lá nesse vídeo que a gente viu. Fica olhando, né, o Silvio? Quietão. Fala, esse cara pode ter tirado dinheiro no banco. Na hora que ele quiser. Agora, o Silvio, como é que a televisão entrou na tua vida? Ele te estimulou para isso? Ou foi um jogo das duas partes? Você interessada e ele te estimulando? Eu acho que foram as duas coisas, sabe? Eu tinha acabado de trabalhar um tempo na Jequiti e eu não estava super feliz na Jequiti. Aí ele pegou e falou assim, então você quer tentar a televisão? Mas você estava em uma posição... Não era. Eu tinha acabado, não estava em uma posição. Eu estava como gerente regional junto com a... Foi uma experiência incrível. Mas assim, eu sabia que era um tempo e eu não estava amando. Sabe quando você faz e não está amando? Entendi. É, eu já tinha... Aí eu falei assim... Aí ele falou, eu falei assim, deixa eu ver como que é. Qual foi a primeira vez que a câmera abriu em você? Pá! Eu fiz um merchan. É. Não sei se foi da Jequiti ou do baú. É. E aí, quando a gente viu depois, achou que ficou até simpático. Aí eu me joguei. Falei, ah, vamos. Até eu saber o que eu quero fazer de verdade, deixa eu ficar aqui. E aí eu estou curtindo a TV. Eu estou achando... É muito... É tipo um hobby, vai. É um trabalho. Não é um trabalho. Eu acho que a gente chega lá, entendeu? Tem um monte de gente que faz as coisas. Tem o câmera, tem o diretor. Está tudo pronto. A gente só fica bonito e fala e dá tudo certo. Patrícia, você vai ter um programa agora, ano que vem. Se Deus quiser. Quando é que você vai dar a luz? Em abril. Abril? Abril. Até abril não tem conversa. Não, até abril eu vou continuar só... Eu estou no Jogo dos Pontinhos, que é um quadro do programa Silvio Santos, que tem lá a Ellen Ganzaroli, a Lívia Andrade. E eu tenho um outro quadro que é o Patrícia está na rua, que eu vou para a rua e faço pergunta, alguém que sabe tanto quanto você, dou dinheiro, que eu adoro gravar esse quadro. E eu vou ficar com isso até abril e aí vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer tudo de bom para você. Eu espero que... Uma coisa que nós, apresentadores, temos em veste do Silvio Santos é que ele atingiu uma posição acima de qualquer julgamento. Ele pode falar o que ele quiser, não é? Pode. E ele pode falar o que ele quiser, mas de vez em quando ele é um pouco cruel, você não acha não? Eu acho, claro. Até com você. Acho, claro. Mas aquilo... É? Acho, eu acho que ele está falando demais, tudo o que ele quer é um pouco mais. E você não deixa por menos, você interfere ali e nada é editado. Não, às vezes até eu saio de lá e falo, Fabiano, que é o diretor, passa mensagem, tira aquilo. Tira aquilo. Tira aquilo, tira aí. Porque às vezes lá é muito solto, a gente fala muita besteira, Mauri. É ótimo. É muita besteira. Mas aquele horário as pessoas querem abstração. Não, mas aí é assim, tem coisas que eu também acho que não pega bem para ele. Tipo? Ah, não sei. Quando ele estava muito... Daí ele enganzou a olheir. Não, daí ele até vai, mas às vezes ele estava fazendo umas perguntas de sexo, ele estava muito, sabe, depravado. Começou a ficar pesado. Aí eu falei, ah, não está bem, ele não precisa disso, sabe? Entendeu? A família está lá, tem muita criança que gosta de ver ele, não precisa. Aí ele diminuiu, diminuiu, não parou, imagina. Mas às vezes eu pedi para acordar. Agora, ele é assim em casa também? Você chega, por exemplo, com um vestido que ele não gosta. Mas esse vestido está uma... Não? Não, ele é bem sincero. Ele é bem autêntico, mas ele é mais carinhoso em casa. Acho que na televisão ele fala... Ele dá aquela detonada, né? Ele agora está me chamando de feia. E aquela feia lá, eu vou matar ele. Tem essa e essa, aquela feia. Aquela, sei lá, sempre dá uma detonada assim. Então, na televisão ele não faz isso. E quando ele não se lembra de uma pessoa, por mais notória que possa ser essa pessoa, ele fala, você é quem mesmo? Você já deve ter visto isso. Várias vezes. Mas às vezes ele lembra, mas ele quer que o público, que você fale, que você se apresente. Às vezes ele não lembra mesmo. Mas algumas vezes eu já percebi que ele quer que o participante fale. Entendi. Entendeu? É técnica. Eu acho que é um pouco, é, um pouco de técnica. Quem somos nós, pobres, mortais, para discordar das técnicas do Silvio Santos, não é? Eu aderi a essa técnica, eu acho legal. Eu também acho. Porque às vezes você já conhece a pessoa e a pessoa nem fala. Então, aí, mas você é quem mesmo? Ah, aí ele joga. Mas aí ele precisa falar assim também. Olha, por favor, se apresente você. Porque o cara fala, fica numa situação de Silvio Santos não me conhece. É, mas aí fica milindrado. Não pode. Com o Silvio Santos você não pode ser milindrado. Você tem que chegar lá, ele te detona, você detona ele. Não pode ficar cheio de mimimi. Chegou para gravar com ele, é, tá. Para a máquina. É, entendeu? Vai me detonar, eu também vou te dar uma aqui. Claro, com muito respeito. E quando as meninas detonam a ele, ele também aguenta firme. Aguenta dar de novo. Ele não dá para chegar lá e ficar mimimi, me chamou disso, de feia. Não. Agora, das filhas, você vai ser a sucessora do Silvio Santos? A pergunta que todo mundo faz, não é? Não existe sucessora de Silvio Santos. A Rebeca? Existe o Silvio Santos, existe... A Rebeca está bem também. Está super bem. Está super bem. Super bem. Foi uma surpresa a Rebeca. Você achava que ela não fosse falar? Ela não estava afim de... Tipo, a Rebeca era assim, ela não estava afim de nada, de direito. A Rebeca é muito acadêmica, já tem dois mestrados. Então, ela é bem... Só que trabalhar mesmo, ela nunca se encaixou em nada. E estava meio à toa, sabe? Sendo a preocupação. A Rebeca hoje é a única solteira da família, sem filhos. E aí, meu pai pegou... Ele é super controlador, né? Já... Então, você vai trabalhar todos os dias. Ele faz ela gravar quase todo dia o roda-roda. Ela está lá para ter uma disciplina, entendeu? Então, é um jeito dele controlar a gente também, colocando na TV, colocando... Sabe? Assim, mesmo com 41 anos, ele... Por isso que eu falo... Mas quando se fala em sucessão, porque é importante, não é? O que se fala mais? O que a gente faz? A gente tem uma governança... O que é o pensamento de vocês, filhas? A gente tem uma governança que cuida das empresas e que zela para que elas sejam saudáveis. Então, o que significa isso? Tem os comitês, que fala de todas as empresas, tem o conselho. Então, a gente divide as tarefas com pessoas... Com conselheiros externos, assim, eles estão sempre juntos. Então, a gente acredita que sucessão é isso. É manter as empresas sustentáveis. Agora, na televisão, é o que dá resultado. É o que tem anunciante, é o que vai agradar o público. Entendeu? Não é assim, vai ser sucessora. Eu acho lindo que o SBT é uma TV muito família. Eu estou achando o máximo, porque tem a Rebeca, tem a Silvia, tem o Tiago. Eu acho que, eventualmente, o Tiago vai se juntar a vocês. Eu acho que ele vai se juntar. Então, eu acho isso muito legal, porque é uma televisão família. E a gente está sentindo que o público gosta disso. Eles não estão rejeitando. Na hora que apareceu a Patrícia, aí depois eles gostaram. Aí a Silvia gostaram. A Rebeca gostaram. Sabe quando... Eles gostam de ver a família. É, porque se não gostasse, o Silvio cortava. Claro, cortava. E o público mesmo começa a não assistir. E a gente faz e a coisa anda, vai bem. Agora, você acredita que você, a Rebeca, todo mundo, enfim, tem mais cobrança no desempenho no vídeo, só porque vocês são filhas do Silvio Santos? Tem uma cobrança ou não? Eu acho que... Não sei, sabia? Eu acho que é uma cobrança muito mais da nossa parte. Entendeu? Não sei explicar, pelo menos para mim. Às vezes, eu nunca acho que o que eu estou fazendo está bom, porque eu acho que eu tenho um parâmetro tão gigante... Você se vê obrigada a dar o máximo de si. Não é o máximo. Hoje em dia, eu já estou mais tranquila. Eu sou eu, meu pai é meu pai. Mas, assim, é uma coisa muito alta. Silvio Santos é muito... Ele é muito rápido. Ele pode tudo. Ele também não liga para nada. Se sai uma coisa, uma notícia dele... Hoje eu estou assim também. Ele não está nem aí. Ele é a menor bola que saiu, falou mal. Então, ele já está num... Desconectou. Não, está outro lado. Diz que você desconectou. Mas, assim, o Zé não está nem aí, Amaury. Eu estou olhando para você aqui. Sabe o que eu estou me lembrando? Do sequestro em 2001, não é? 2001. Quantos anos você tinha, Patrícia? Eu tinha dois anos, tenho que fazer a conta. Vinte e poucos anos, vinte e três. Será? Não sei. Mas foi em 2001. Isso você já também apagou da tua memória. Ficou sete dias no cativírus. Ficou sete dias. Sete dias no cativírus. Ah, o Maury... É bom, né? Não quer falar disso? Não, até fala. Porque parece... É assim, eu acho que... Eu tenho muita fé. Entendeu? E eu lembro que... Você é evangélica. Continua evangélica. Porque eu acho que hoje o evangélico está muito... Não sei. Né? É meio estigmatizado. Você é... Pensa em evangélico, você já imagina algumas coisas. Eu acredito que eu tenho... Que eu tenho uma fé em Deus. Eu gosto de ler a Bíblia. Entendeu? Eu tenho fé em Jesus Cristo. Então, é assim, isso me preenche. E no sequestro, eu tinha certeza que eu ia sair de lá bem. Sabe quando você tem certeza? Eu tive um sonho. Invocando a sua fé. Eu tive um sonho antes. Eu já contei até isso na TV. Quer que eu fale aqui? Eu corte, eu quero. Então, eu tive um sonho. Que eu estava com uma funcionária de casa. E eu entrava no meio dos tubarões. Para nadar. Era como se eu tivesse uma gaiola. Dentro da gaiola, os tubarões. E eu falava para a moça que trabalhava em casa. Deixa eu vou, pode ficar tranquila. E eu nadava no meio desses tubarões, assim. E eu lembro que eu tive o sonho. Como qualquer... Eu cheguei para funcionar e falava assim. Tipo, eu sou eu com você. A gente ia fazer... Bom, meses depois, eles entraram em casa. Me pegaram. Na hora que eles me colocaram no carro. Aí, eles falaram assim. Isso aqui é um sequestro. Eu sou o tubarão 1. Ele é o tubarão 2. Mascarados? Na hora. Estavam mascarados. Mas eles me mascararam. Porque eles estavam como eu estava dirigindo. Então, eles colocaram em mim a... O capuz. O capuz. E aí, ele falou. Na hora que eu estava ali embaixo, no passageiro. Ele falou. Eu sou o tubarão 1. Aí, na hora, eu lembrei do sonho. E eu lembrei. Eu entrando, nadando. E falando que estava tudo tranquilo. E aquilo me deu uma... Uma paz. Tipo, vai dar tudo... Uma segurança. Uma segurança. Falei assim. Vai dar tudo certo. Então, assim. Foi uma experiência que eu tinha certeza que Deus estava comigo. Eu não entendo o porquê. Não aconteceu nada. Realmente, foram sete dias que... E eu não fiquei... Assim, eu vou falar que eu não fiquei... Eu não fiquei com trauma. Mas eu, claro que... Eu ando com o carro blindado. Claro. Que quando vem alguém, eu me assusto. Mas eu não sei se sou... Eu acho que é todo mundo. Não, não, não. Quando vem alguém perto do vidro, assim. Eu, ai, tipo... Sabe assim? Então, mesmo com o carro blindado. Então, eu acho que assim. O trauma... Não é que é um trauma. Mas eu tenho muito mais... Eu já fico bem mais ligada. Sabe assim? Quando... Eu tomo mais cuidado. Não sei se isso é um trauma ou não. Mas é isso que ficou. Olha, eu preparei aqui um questionário pruste para você. Sempre que eu vejo o Silvio Santos no ar, eu fico olhando e digo, ele não vai parar nunca. Ou ele já falou alguma vez em parar? Não, ele falava quando ele tinha 70 anos. Hoje em dia ele já não fala mais. Ele sabe que ele não vai parar nunca. Não vai parar. Eu acho que ele não vai parar nunca. Ele vai diminuir, mas parar não. Bem, vamos ao nosso questionário pruste. Patrícia, o teu cheiro de infância. Qual é o cheiro de infância? Cheiro de mato. A gente ia muito para o sítio do meu avô. E aí lá a gente ficava assim, pé no chão, brincava na... Tinha uma represa. Ia para a represa, tinha lama. Era perto de São Paulo. Ai, não vou lembrar agora. Mas a gente ia muito para lá. Meu avô já faleceu faz alguns anos, bastante até. Mas a gente ia muito para lá. E era lá que a gente ficava assim, sabe? Assim, no meio do mato. E aí ficavam todos os primos juntos. Aí ligava a lareira. Então eu tenho essa memória, assim, sabe? De infância bem moleca. Junto com os meus primos, com o meu avô, fazendo bagunça. E quando você sente o odor de volta... Eu gosto. Volta tudo na sua cabeça. Eu gosto, é. Patrícia, o seu pior momento. Você falou sobre o sequestro, não é? Mas vamos deixar o sequestro lá. O sequestro não foi o pior. O pior foi quando eu fui convidada a me retirar da escola. Com, sei lá... Expulsa! Dizer se expulsa. Foi o pior. Como é que foi? Ai, a maioria foi horrível. Porque eu amava... Eu estudei na graduada, graded, né? Eu entrei lá com, sei lá, dois anos e meio de idade. E fui até o primeiro colegial, quase o segundo. Então eram meus amigos de infância. Eram tipo a minha turma. Só que eu fazia muito... Eu era hiperativa. Foi uma adolescente muito hiperativa. E muito contestadora, desafiadora de autoridade, sabe? E até aí, a escola contornava muito bem. Mas quando minhas notas começaram a ir ruim, aí a escola não aceitou e chamou meus pais. E aí, meu pai ali tentando convencer. Não deixa ela ficar, papapá. Aí eu levantei toda a metida e falei assim, quer saber? Agora quem não quer sou eu. Gente, mas eu me arrependo. Eu falava, por que eu fui fazer isso? E aí eu mudei de escola e eu fiquei super mal depois. Eu fiquei bem chateada. Você arrependeu. Ah, me arrependi. Eu fiquei triste mesmo. Fiquei assim, desconsolada. Patrícia, e o melhor momento? Ah, o nascimento do meu primeiro filho. Foi? Foi o melhor momento. É uma coisa que não dá para descrever, não? É. Ah, ali você vira mãe, ali você, sei lá, se torna uma família, você conhece um amor que é... Sei lá, um amor que é muito, assim, sensacional, muito incondicional. É algo transformador. O teu prato predileto? Eu gosto muito de peixe. Peixe? É, vários tipos de peixe. Eu adoro comer peixe. O Fábio que faz? O Fábio faz também. Faz também. Mas eu gosto de frutos do mar, assim. Você prefere o inverno ou prefere o verão? Verão. Verão? Verão. Não gosta do inverno. Ah, eu gosto do inverno, mas eu prefiro o verão. Então você prefere o mar? Sabe o que quer saber? Eu prefiro primavera e outono. Ah, entendi. É, eu prefiro, assim, tanto eu prefiro o mar, do que, se bem que eu adoro esquiar, mas eu prefiro o mar, eu adoro também tomar um vinhozinho no lugar mais frio. A montanha. É, acho que é gostoso também, mas acho que eu prefiro a liberdade da praia, do mar, aquela coisa que todo mundo é igual, sabe? Todo mundo ali se diverte, eu prefiro o mar. Agora, de estação, eu prefiro ou primavera ou outono, porque muito calor ou muito frio é horrível, vai. Viagem inesquecível. Não foi pra Orlando. Não, claro que não. Ah, eu acho uma viagem inesquecível, com certeza, é pra África. É? Ah, eu acho que pra mim foi. Já fui pra vários lugares exóticos, assim. Mas eu acho que como a África... Fez safári? Safári, é. Já fui duas vezes pra lá. Eu quero agora levar meus filhos, eu acho que como a África não tem igual, assim, é surpreendente. É surpreendente mesmo. É surpreendente. É muito diferente. África do Sul. África do Sul. África do Sul. A sua cena inesquecível do cinema, tem uma cena que... Você não vai acreditar qual é a cena. Olha o arquivo aí, mão no arquivo aí. Você quer mesmo saber? Eu quero. A cena da pequena sereia, mãe, do pai dela, aquele final da pequena sereia. Por que que a minha cena é inesquecível? Foi a primeira vez que eu lembro que eu fui no cinema com os meus pais e eu chorei. E eu lembro. De repente até fui antes. Mas eu lembro que foi em Orlando, claro. Que aí fui eu, meu pai, minha mãe, a Daniela, a Rebeca. E foi assim, foi um desenho, um filme que ficou inesquecível. Eu tenho essa memória afetiva com a pequena sereia. Com essa cena, sabe, de um filme que eu chorei, que eu me emocionei. É ridículo, mas foi uma cena inesquecível, mãe. A pequena... Tanto que no Máquina da Fama, depois eu fiz a pequena sereia. Sabe o que eu acho? Você é melhor que o Silvio Santos. Oh, meu Deus do céu. Patrícia Abravanel. Eu prefiro muito mais. Porque eu venho aqui e não, né? Você tem que ir lá, no caso. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Maurício. Então, um beijo carinhoso em Dona Iris, o senhor Silvio Santos, nas suas irmãs. Eu fiquei muito feliz em tê-la aqui. E a Bandeirantes, a nossa Bande e o SBT, são emissoras com freiras que se dão tão bem. É mesmo. E eu fico muito feliz em tê-la aqui. Obrigada, Maurício. Obrigada, Maurício. O SBT, com a figura maravilhosa, Patrícia Abravanel. Obrigada, Maurício. Obrigada, você que está em casa. E obrigada, Rede Bandeirantes, por ter me convidado. Adorei. Até a próxima. Até a próxima. A Bandeirantes e eu. Sim, você. Eu quero que era a Patrícia. Nós estamos te convidando para fazer alguns meses. Eu sei, adorei, Vire. Adorei o convite. Obrigada, Maurício. Sucesso para você. Um beijo no Fábio. Tá bom dar certo. Patrícia Abravanel.